Dos projetos apresentados pelos deputados, um institui no calendário oficial do Estado a Semana Estadual de Segurança nas Escolas. O autor é o deputado doutor Samuel Carvalho. Outro projeto, da deputada Maria Mendonça, declara o Parque dos Falcões de Itabaiana, patrimônio cultural de Sergipe. Também foi votado o projeto de autoria do deputado Irã Barbosa, que inclui no calendário oficial do Estado o evento cultural Grande Festa Amigos do Leite, de Santa Rosa do Hermírio. E ainda foi analisada a propositura da deputada Gorete Reis para tornar patrimônio histórico, cultural e imaterial o grupo folclórico Os Parafusos de Lagarto. Todos os projetos foram aprovados. É uma tradição já dentro do município de Lagarto. Nós temos aqui, inclusive, dentro do espaço do museu, um dos monumentos que ali constam, onde tem todas as tradições culturais do nosso Estado. A gente tem, inclusive, uma réplica aqui desse grupo folclórico, que são os Parafusos. Então, fico muito feliz de ver, realmente, fazer essa justiça a essa tradição, a essa cultura e fazer com que a gente, cada vez mais, lembre e fale das nossas tradições. Então, Lagarto está de parabéns por ter esse grupo folclórico e, com certeza, todos que fazem essa cultura manter viva dentro do nosso Estado. Do Poder Executivo foram analisados e aprovados três projetos importantes. Primeiro, a prorrogação por mais dois meses do Cartão Mais, que é aquele cartão que está atendendo a 25 mil famílias do Estado, nesse momento de pandemia, com uma ajuda mensal de R$ 100. Então, esse programa, para você que é beneficiário, para aquelas pessoas que trabalham na área de assistência social, ficam sabendo que o programa C-Mais será prorrogado por dois meses. Também foi aprovado hoje, nessa casa, o programa Novo Lar, que versa sobre a possibilidade de recuperação de, em torno de 38 mil residências no Estado de Sergipe, habitações precárias, a possibilidade de se realizar reformas, desde criação, inclusive, de sanitários, onde as habitações que não tenham, a substituição de pavimentação, a revestimento de paredes, conserto de telhados, parte elétrica, enfim. É uma ação importante e o Estado pretende implementar esse programa do Novo Lar nos próximos quatro anos, um programa que será executado com esse objetivo. E, finalmente, um projeto que interfere diretamente na agricultura sergipana. É um projeto de defesa vegetal, que estabelece normas e critérios e padrões de acompanhamento para as mudas, as sementes, para a propagação das espécies que são utilizadas no Estado de Sergipe, tanto na área da fruticultura, de um modo geral, e aí vai principalmente na área de citros, como também nas outras áreas do Estado, com a chegada de material vegetativo, com a chegada de plantas, de sementes e o transporte desse material e a sua circulação, inclusive como mercadoria. Outro projeto importante em pauta e que gerou várias discussões foi da mesa diretora da Assembleia, aprovando a intervenção do Estado no município de Canindé do São Francisco, tendo como interventor nomeado o economista Edgar Mota. Só o deputado Rodrigo Valadares votou contra. Está indo para Canindé, uma pessoa apontada pelo governo do Estado, que é um homem de uma ídole muito boa, um homem muito íntegro, que já passou por vários órgãos desse Estado, por vários e vários anos, inclusive por essa casa, nunca deixou alguma mácula e nunca deixou o seu nome manchado em algum lugar. Então, é um bom nome, espero que ele tenha muita paciência, muita sossego e paz para governar Canindé por 90 dias. É uma missão difícil, muito difícil.